É isso aí, é hora do esporte, Dominique Cabral, boa tarde. Boa tarde, Fernando, boa tarde pra você aí de casa. Já vamos começar o esporte de hoje falando de campeonato catarinense. Nessa quinta-feira tivemos mais dois confrontos pelo estadual. E agora a gente confere os melhores momentos. Em jogo entre Atlético Catarinense e Havaí, a equipe Azurra começou indo pra cima. O Leão teve chance de abrir o placar quando o Vagninho foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Ricardo Bueno bateu fraco e no meio. E o goleiro Sidão defendeu. Na sequência, o camisa 9 teve a chance de se redimir, mas acabou acertando o travessão. Na volta do intervalo, o Havaí continuou tendo domínio do rival. E Gustavo, que tinha acabado de entrar no jogo, encontrou Robinho livre na área pra abrir o placar. Poucos minutos depois, Andrei cruzou para Vagninho, que de cabeça fez o segundo. Fim de jogo, 2 para o Havaí, 0 para o Atlético Catarinense. Concórdia e Ercílio Luiz se enfrentaram no estádio Domingos Machado Lima. A partida foi morna para as duas equipes, que até chegaram, mas não tiveram boas chances de gol. Assim, o jogo finalizou em 0x0. E nesse sábado, tem os dois confrontos que finalizam a oitava rodada do Catarinense. O Joinville joga contra a Chapecoense, 4h30 da tarde. E o Marcílio Dias pega o Brusque, também, 4h30 da tarde. E olha, quatro gols, muita chuva, virada e no final, empate. Esse foi o resultado do derby paulista. Corinthians e Palmeiras fizeram um verdadeiro jogão nessa quinta-feira. Bora conferir. O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians, que criou várias chances, enquanto o Palmeiras se defendia. E já no começo, o timão marcou o primeiro. Roger Guedes recebeu na entrada da pequena área e fez um gol de classe. Mesmo com dificuldades para sair jogando, o Palmeiras reagiu. Veiga cruzou de longe e Rony, de cabeça, deixou tudo igual. Já no segundo tempo, Rony marcou de novo. Após escanteio, o atacante ganhou da zaga corintiana e cabeceou para o fundo das redes. O timão não se entregou e foi atrás do resultado. Aos 33 minutos do segundo tempo, Gil chutou no contrapé do goleiro Everton e marcou de chapa. Fim de jogo, dois para o Corinthians, também dois para o Palmeiras. E pelo Carioca, chegou ao fim um tabu. O Vasco venceu o Botafogo depois de nove clássicos. Bora ver. A bola rolou e a partida começou agitada. A primeira tentativa do Vasco começou com o Gabriel Peck, que cruza para a área do Botafogo e cuesta a tira. E logo aos cinco minutos, confusão na área. Jogadores discutem e se empurram. E tem cartão para os dois lados, Galarza e Adrielson. E aos 11, o clássico fica quente. Adrielson recebe o segundo cartão amarelo após puxar Alex Teixeira. O Vasco aproveita a vantagem e vai para cima do rival. O Mita avança pela direita e cruza para a área. A defesa corta. Na sobra, Lucas Piton solta uma bomba e Lucas Perri defende. O goleiro do Alvinegro aparece de novo para salvar o time nessa boa defesa. Foi então que Felipe Sampaio caiu e acabou ficando desacordado. A ambulância entrou em campo e os jogadores tentaram ajudar. Depois do susto, o atleta sai para a assistência médica e Joel Carly entra no lugar dele. Enquanto isso, do lado do fogão, Tiquinho não conseguia nem chegar na bola. Já o camisa 9 do Cruz Maltino tentava e perdeu essa chance clara de abrir o placar. E enquanto o Puma avança, acaba sendo derrubado na área e o árbitro marca a pênalti. O lance ainda foi para o VAR, que demorou e após revisar, anulou a penalidade. E o árbitro ainda expulsou Rafael por agredir o volante Barros. Fim do primeiro tempo, com os árbitros saindo vaiados por ambas as torcidas. Na segunda etapa, o camisa nova de São Januário volta querendo marcar o seu. Ele fica cara a cara com o gol, mas chuta por cima. O Vasco continuava na briga e finalmente conseguiu abrir o placar. Puma avança e cruza a bola que acaba sobrando para Alex Teixeira cabecear e fazer o dele. 1 a 0 Vasco. Mas tinha um nome que também estava tentando fazer o seu. Pedro Raul vai mais uma vez e manda por cima. Mas a hora dele chegou. O camisa nova manda de cabeça e amplia para o time de São Januário. O gol foi muito comemorado pelos Cruz Maltinos e o jogador ainda foi agradecer o técnico. O Vasco mandava na partida, mas o Botafogo, mesmo com 2 a menos, ainda tentava diminuir. Gabriel Pires solta essa bomba e o goleiro do Vasco defende. No finalzinho, o Glorioso ainda conseguiu marcar um gol, mas o lance já estava impedido. E o surf está pegando fogo. Nesta quinta-feira teve mais bateria do campeonato mundial e tem brasileiro mandando bem. Então, bora ver. O pitch amanheceu perfeita para o surf, com ondas de 8 a 12 pés. Nas oitavas de final, Gabriel Medina foi derrotado por Griffin Calapinto. Já Felipe Toledo venceu o sétimo início. Em bateria de brasileiros, Caio Ibelli fez duas ondas excelentes. Um 8 e um 8.33. E derrotou assim Miguel Público. E teve mais confronto verde-amarelo. João Xanca surpreendeu mais uma vez e venceu Ítalo Ferreira. Xanca escolheu bem as ondas e mostrou mais uma vez muita agressividade nas suas batidas e rasgadas executadas com bastante pressão e velocidade. Chumbinho ainda passou por dentro dos tubos. Assim, aumentou seu próprio recorde de pontos para 16.83. Agora, nas quartas de final, Felipe Toledo pega Caio Ibelli e João Xanca surfa contra Matt McGilley. E agora do surf, a gente vai para o vôlei, porque a Pan volta às quadras nesse sábado pela Superliga Nacional de Vôlei. Então, vamos para lá. O PC está chegando por aqui e vai trazer todos os detalhes para a gente, né PC? Boa tarde! Boa tarde, Domi. Esse jogo, marcado pela Superliga Nacional, é válido pela sétima rodada do retorno. Está marcado para amanhã, nesse sábado, 19h, no Ginásio do Galegal. Em 17 jogos até aqui, a Pan venceu oito vezes e está na oitava colocação da competição. Está no limite. Por isso, faltando cinco rodadas para o término da fase classificatória, a equipe não pode mais tropeçar esse jogo, portanto, de amanhã, contra a equipe cearense, comandada pelo técnico Marcelo Negrão. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, portanto, será uma das atrações amanhã no Galegão. O ex-jogador Marcelo Negrão, técnico da equipe cearense, a equipe não pode mais tropeçar e se tornou um jogo decisivo amanhã, faltando cinco rodadas para terminar a fase classificatória. Oito equipes passam para a fase mata-mata, então, a equipe Blumenaures tenta uma reabilitação amanhã para consolidar a sua posição de equipe que pode passar a próxima fase da competição. Time Blumenaures que perdeu na última rodada para Suzano em um jogo dramático e que a equipe perdeu por 3x7x2 no tie-break. Confirmando, amanhã, 19h, todos os caminhos levam ao Galegão e a Pan conta com o apoio do torcedor. Domi, amanhã, jogo decisivo no Galegão para a equipe da Pan na Superliga Nacional. Valeu, PC, pelas informações. A expectativa é de casa cheia. O esporte de hoje vai ficando por aqui. Volto semana que vem. Bom carnaval para vocês. Tchau, tchau, Fernando.